Problema, pele, eczema, causa provável, forte antagonismo, mente tumultuada, novo padrão de pensamento sugerido, paz e harmonia, alegria e amor preenchem meu ser e me cercam, sinto-me seguro e protegido. Problema, pele, eczema, causa provável, sente-se desprotegido e inseguro, os outros o irritam e representam uma ameaça, novo padrão de pensamento sugerido, conto sempre com a proteção divina, tudo que faço é certo e me traz amor e alegria. Problema, pele, problemas, causa provável, medo, ansiedade, não se desfez do lixo do passado, sente-se ameaçado, novo padrão de pensamento sugerido, amorosamente me protejo com pensamentos repletos de amor e paz, Problema, pele, eczema, causa provável, medo de se ferir, amortecimento dos sentidos, recusem aceitar os próprios sentimentos, novo padrão de pensamento sugerido, Estou desperto para as alegrias da vida, mereço e aceito o melhor que a vida possa me dar, gosto de mim e de meu jeito de ser. Problema, pele, vitíligo, causa provável, sensação de não pertencer ao mundo, não se sente parte de nenhum grupo, novo padrão de pensamento sugerido, Eu sou o próprio centro da vida, estou completamente ligado ao amor. Problema, pernas, causa provável, elas nos fazem avançar na vida, novo padrão de pensamento sugerido, a vida me guia. Problema, pernas, causa provável, as canelas representam os padrões que temos, fraturas indicam a quebra desses padrões, novo padrão de pensamento sugerido, Vivo de acordo com os mais altos padrão de pensamento sugerido, vivo de acordo com os mais altos padrões de amor e alegria. Problema, periodontite, ver, pior, reia, depois, seguida a ordem alfabética. Problema, pés, causa provável, representam o nosso poder de compreensão em relação à vida, aos outros e a nós mesmos. Novo padrão de pensamento sugerido, tenho clara compreensão das coisas e quero mudar sempre acompanhando a mudança dos tempos, estou seguro. Problema, pés, artelhos, causa provável, representam os detalhes do futuro. Novo padrão de pensamento sugerido, cada pormenor de minha vida, cuida de si mesmo. Problema, pés, calos, causa provável, pensamentos endurecidos, agarra-se teimosamente aos sofrimentos do passado. Novo padrão de pensamento sugerido, vou em frente, livre do passado, estou em segurança, sou livre. Problema, pés, joanete, esporão, causa provável, falta alegria para ir ao encontro das experiências de vida. Novo padrão de pensamento sugerido, alegremente me apressa a encontrar com as maravilhosas experiências de vida que estão vindo para mim. Problema, pés, problemas, causa provável, medo do futuro, de não avançar na vida. Novo padrão de pensamento sugerido, levo minha vida com alegria e facilidade. Problema, pescoço, ver também desalinhamento da coluna, anexo especial, adiante. Causa provável, representa a flexibilidade e a capacidade de ter uma compreensão total das coisas. Novo padrão de pensamento sugerido, estou em paz com a vida. Novo padrão de pensamento sugerido, sem esforço e com habilidade, vejo todos os lados de uma mesma questão. Então, existem inúmeros modos de ver ou fazer as coisas. Problema, pescoço, torcicolo, causa provável, teimosia, obstinação. Novo padrão de pensamento sugerido, sempre gosto de analisar todos os pontos de vista. Problema, mal de Pfeiffer, ver mononucleose, já vimos, seguindo a ordem alfabética. Problema, pielonefrite, ver infecção de urina, já vimos, seguindo a ordem alfabética. Problema, piorréia, causa provável, incapacidade de tomar decisões. Novo padrão de pensamento sugerido, sou uma pessoa decidida, sei cuidar de mim, elevo minha vida com amor. Problema, pituitária, hipófise, causa provável, representa o centro de controle. Novo padrão de pensamento sugerido, meu corpo e minha mente estão em perfeito equilíbrio, Tenho controle sobre meus pensamentos. Problema, picadas de insetos, causa provável, culpa-se por pequenos deslizes. Novo padrão de pensamento sugerido, nada consegue me irritar, está tudo bem. Problema, plexo solar, causa provável, reações instintivas, centro de poder da intuição. Novo padrão de pensamento sugerido, confio em minha voz interior, sou forte, sábio e poderoso. Problema, pneumonia, ver pulmões, depois, seguindo a ordem alfabética. Problema, poliomielite, causa provável, ciúme paralisante, desejo de impedir alguém de fazer algo. Novo padrão de pensamento sugerido, há de tudo para todos, eu desenvolvo o bem e a liberdade, com pensamentos amorosos. Problema, polipos, causa provável, alimentar velhas mágoas, acumular ressentimentos. Novo padrão de pensamento sugerido.